Pode começar? Uhum Quem começa? Eu ou você? Você Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não aparece por aqui, né? E a culpa é toda minha, né? É mentira, a culpa é minha Também Porque eu tenho trabalhado muito com as coisas do canal de games E isso tem me deixado preguiçoso E também um pouco minha, porque infelizmente eu fiquei dodói Eu fiquei dodói, eu tive algumas crises de enxaqueca Eu fiquei com um terçol no olho, fiquei horrorosa E ainda estou com o olho um pouquinho inchado Mas eu já tô melhor Então a gente resolveu trazer um vídeo pra vocês E eu pedi lá no meu Twitter pra vocês me mandarem perguntas bacanudas sobre gatos Então hoje o Kimi vai participar do vídeo com a gente Até ele se encher disso E a gente vai responder algumas perguntas que eu escolhi pra vocês De vocês lá no Twitter, tá? Então a primeira pergunta que eu vou responder junto com o Edu é a seguinte O Felipe Catar, ele pergunta pra gente assim Sapeca, qual o motivo de vocês terem pegado o Kimi e o Logan? E qual o maior problema de ter gatos? Beijos Beijo, Felipe E aí? Qual o maior motivo da gente ter pegado eles? Você lembra? Ah, eu lembro Eu acho que a gente criou uma conexão muito forte com eles Logo que eles nasceram Porque a gente conhece eles desde o dia que eles nasceram O Kimi especificamente foi o que eu escolhi logo de cara Porque já dava pra ver que ele era diferente Todo assimétrico É, ele era o único que tinha branquinho assim no pelo É, branco e laranja E o Logan que acabou de chegar aqui onde a gente tá e tá miando A gente pegou ele porque ele era um grande companheiro do Kimi Porque ele é um gato tranquilo Já era tranquilo, né? É, a princípio a gente não ia ficar com o Logan A gente só ia ficar com o Kimi E aí foi bem na época que a gente tava em mudança pra Vancouver Então a gente foi pra Vancouver sem os gatinhos Porque eles ainda estavam na fase do desmame E quando a gente voltou pra Hamilton pra decidir algumas coisas pessoais sobre a nossa mudança A gente viu que o Logan se tornou um mega companheiro do Kimi E eu fiquei com o coração partido de ter que separar os dois Então a gente conversou, pôs na balança Pesos, prós, contra E aí a gente decidiu ficar com o Logan também O que foi muito bom pro Kimi E pro Logan também Sim, é fácil ter dois gatos pra quem tem um só O trabalho é basicamente o mesmo E isso quem deixou, quem insistiu nesse ponto também Foi um amigo nosso com a esposa Eles, ele trabalha pra Broadband TV Que é o Fábio e a Fernanda a esposa Eles insistiram nisso com a gente Que adotasse dois, não um só Porque um faz companhia pro outro E valeu a pena ter escutado o conselho deles Sim, muito a pena Então assim, dois gatos eu acho que é um número suficiente Um é pouco e três é demais Dois é o suficiente É um número bom Eu soltei o Kimi e fui pegar o Logan O Kimi fugiu e o Logan também Então estamos sem gatos aqui, enfim O Alisson Lima pergunta Quem é mais calmo, o Kimi ou o Logan? Bom, uma coisa que eu percebo é que gato claramente tem personalidade O Kimi, o Logan, o Fofo, o Nick, a Mel Que é a família, cada um tem o seu jeitão Mais calmo eu acho que é o Kimi O Kimi ele é mais calmo porque o Logan ele é mais territorial E isso tem uma grande diferença O Logan, por exemplo, ele só aceita a presença do Kimi perto dele Toda vez que a gente tenta colocar o Kimi e o Logan perto de outros gatos O Logan se transforma numa onça É impressionante, ele arruma treta com qualquer gato E com o Kimi a gente vê que ele arruma uma tretinha de irmão, sabe? Eles brincam de vez em quando Eles brincam de dar uns murros, de dar uns rolês De fazer uns kung fu lá em cima Mas não é nada agressivo Uma vez, quando eles eram muito pequenos Eu peguei o Kimi batendo no Logan E o Logan chorou Ele veio pra mim com a cara, com a lágrima caindo E aí eu, tipo, tentei ensinar Tipo, não é assim, sabe? Vocês são irmãos, vocês não podem brigar desse jeito Mas foi uma única vez isso Aconteceu quando a gente morava em Vancouver Eles tinham uns quatro meses Mas na verdade é porque o Kimi não sabe brincar O Kimi ele é muito sem noção nesse ponto Tipo, ele vem e dá uma patada na gente E acha que tá tudo bem Mas nessa patada a gente ganha ranhões Eu vivo com a perna roxa Porque ele é muito bruto Ele não sabe brincar Mas, apesar disso tudo O Kimi ainda é mais calmo que o Logan É, o Logan O Logan ele é agitado que assim Ele quer brincar, ele sai correndo pela casa Se a gente não tá disponível pra brincar com ele na hora Ele mesmo pega o brinquedo e sai correndo É O Kimi a gente só vê ele ágil Quando ele quer fugir de tomar remédio Ou quando ele quer fugir Que ele não quer que a gente tire ele de onde ele tá É, por exemplo, ontem o Edu vacilou aqui no Game Room Ele tava, o Kimi tava miando aqui Que queria atenção e queria o Edu Ele deixa muito claro quem De quem que ele quer a atenção E naquele momento ele queria a atenção do Edu Não adiantava eu vir aqui pegar ele Porque ele não me queria Aí o Edu pegou o Kimi Pôs ele aqui dentro E levou ele ali pra estação dos computadores Pra trabalhar E geralmente o Kimi fica quietinho, né É muito engraçado Ele fica assim Com a patinha em cima da mesa Olhando a tela do computador e tal Mas um deslize O que que aconteceu? O Kimi escapou E se vocês bem sabem O Kimi adora fios Volta lá nos vídeos antigos do Pequeno Sapeca Que vocês vão ver que um dia ele tirou Um período da vida dele Pra estragar uns fios que a gente tinha De consoles na sala E isso virou uma preocupação Porque afinal de contas Aqui dentro do nosso escritório Um fio que a gente perde É um prejuízo grande Até repor, enfim e tal Bom, eu sei que ele se escondeu Debaixo desse sofá aqui E o Edu gritou Pelo amor de Deus Corre aqui Me ajuda Preciso da sua ajuda Pra gente tirar o Kimi daqui Bom, resultado Eu caí O Edu Tentou tirar O Kimi deu um olé na gente E depois de uns 15 minutos Tentando tirar ele Debaixo desse sofá A gente conseguiu Ele não gostou Mas a gente conseguiu Tirar ele daqui É O Jean Silva Perguntou pra gente assim Antes de vocês terem o Kimi e o Logan Alguns de vocês não gostavam de gatos? Eu era bem neutro Em relação a gato Eu sempre gostei de cachorro E com gato Eu era tipo Ok Acho que muito por desconhecimento Muito pela imagem Que cria de gato no Brasil Que é uma imagem Que não se cria A respeito dos gatos Aqui na América do Norte Então eu achava Que eles eram Indiferentes em relação ao dono Que eles não eram carinhosos Enfim Eu tinha uma série de Não era preconceito Mas era uma série De fundamentos Errados na minha mente A respeito De gatos Que agora que a gente tem gato Isso tudo pra mim Tá claro Que quem fala De gato Nesse sentido De que gato não se apega ao dono E por aí vai Realmente não entende E nunca teve um gato É É bem por aí mesmo Eu Na verdade Eu não gostava de gatos Eu nunca tive experiências legais Com gatos Enquanto eu morava no Brasil Eu era extremamente alérgica Isso era uma coisa também Que me causava um certo repúdio Assim Eu não queria por perto E também Eu acho que o que mais me irritava No Brasil Era o fato assim De tipo Eu nunca vi Uma pessoa que tivesse gatos Que cuidassem Como nós Hoje cuidamos Dos nossos gatos As experiências Que eu tive com gatos Eram de pessoas Que moravam próximas A casa dos meus pais Que tinham gatos E achavam Que os vizinhos Tinham que cuidar do gato Sabe Então Tipo Soltava o gato Enquanto ia trabalhar O gato Ia usar o jardim Da casa da minha mãe Para fazer as necessidades E entrava na casa Do vizinho Para pedir comida E coisas do tipo E tipo Gente Bicho de estimação É um negócio muito sério Se você tem um Você tem que ser Totalmente responsável Pelo seu bicho Então Eu acho que a minha Não é um ódio Eu acho que a palavra ódio É muito pesada Mas assim É um desconhecimento Sabe E vendo esse tipo De reações das pessoas A forma como elas cuidavam Do gato Ou seja Não cuidavam Porque delegavam Para os vizinhos cuidar Me deixou assim Muito Muito indiferente A relação a gatos Mas Com a Mel Que é a mãe dos gatinhos A gente teve uma experiência Super diferenciada Das que eu tive no Brasil E aí Isso nos criou Uma base legal Sobre como cuidar de gatos Eu tenho uma amiga A Marcele E ela Me falou muito A respeito de gatos Tanto que Antes da gente Decidir ficar com o Kim E com o Logan Eu enchi muito As paciências Dessa minha amiga Porque eu falava Gente Eu não Será que eu vou me adaptar Com gato Será que o gato É carinhoso Que nem falam Será que ele não vai Destruir toda a minha casa Tipo Recém casados A gente Juntando as moedas Para comprar os móveis Da casa E de repente Eu tinha aquele pesadelo De chegar em casa E encontrar o meu sofá Todo Estragado Sabe Dá esses medos Mas tudo é ensinável E para os nossos gatos Também A gente ensinou Muita coisa O Kim e o Logan Nunca estragaram Um móvel Nunca O Kim tem esse problema De gostar De morder Fios e cabos Mas isso a gente Controla A gente não deixa Nada exposto Mas fora isso É fora E só para complementar O que você falou Isso nasceu no Kim Na época que eles Estavam trocando os dentes A gente conversou Com a nossa veterinária A respeito E ela falou Eles estão trocando os dentes Então é normal Que eles façam Esse tipo De má criação Então E ficou nele Essa mal criação Então É o Logan Não faz É o Logan Mas eles não Destroem móvel Eles se comportam Super bem Se a gente Está parado O nosso lugar De ficar na casa Quando estamos nós dois E num tempo De relaxar A gente fica muito Na sala A gente fica no sofá Ver TV Ler alguma coisa E é a gente Sentar no sofá Que eles pulam No nosso colo Ou ficam do nosso lado É Eles sempre estão Querendo ficar com a gente O ambiente da casa Que a gente está É onde eles estão Então Você vê a conexão Do bicho Com o dono Nesse momento Quando entra alguém Que não conhece Os gatos Aqui em casa Eles ficam meio Desconfiados Conforme conhece A visita Eles vão ficando próximos Também Assim com o Rodrigo Assim com o Rafa Nossa Foi assim com o Caio Nosso primo Que todo inverno Vem aqui visitar a gente Eles conheceram O Kim e o Logan Conheceram o Caio Quando ele foi visitar a gente Primeiramente em Vancouver E um ano depois O Caio voltou E os gatos Lembraram dele Foi muito legal Assim Eles ficam Naquela esquiva Então o Logan Por ser mais territorial Ele acha que ele é mais posudo Então ele que Vai primeiro E depois dá o sinal Pro Kim Tipo Tá A barra tá limpa Pode vir Que tá tudo bem Então é muito engraçado Essa relação Que eles têm Assim Eu achava legal Quando a gente morava Em Vancouver Que a gente tava sempre Com o Leon e a Nilce Em casa E aí as vezes O Leon e a Nilce Tavam parados Na poltrona E aí alguém pulava No colo deles É muito engraçado Eu lembro o Leon Dormindo Aí o Logan pulou No colo dele É pra quem não sabe A Nilce assim Acha o Logan Que é o xodózinho dela Assim Acho que ela deve estar Com muita saudade Do Logan Viu Nilce Vem visitar a gente O Logan já tá O triplo do tamanho Do que você viu Pela última vez O Alexandre Alexandre JR9 Fez a seguinte pergunta Vocês acham Que o Kim e o Logan Conseguiriam viver de boa Conviver de boa Com cães Ou eles odiariam Eu acho que seria Uma questão de adaptação Na verdade A questão Comparando cachorro e gato É que gato é muito Mais tranquilo Do que cachorro De forma geral Cachorro é muito Mais agitado Então eu acho que A agitação de um cachorro Iria irritar bastante Os gatos Principalmente o Logan Que tem um temperamento Igual o meu É O Logan O Logan com outros gatos Que nem a gente tava falando Ele fica irritado E ele é territorial Ele começa a bufar Ele olha e fica assim É muito engraçado Gente Ele faz uns barcos Desse jeito Pros gatos Eu acho assim Muito engraçado E a gente tentou já Colocar eles junto com o Nick E com o Fofo Que são irmãos E não deu certo Porque ele arrumou Encrenca com os próprios irmãos Então eu acho que com o cachorro Ia ser igual Pelo menos a princípio Talvez com o passar do tempo Eles se adaptassem Mas eu não sei O Kim seria tranquilo Nossa o Kim é um doce O Kim seria tranquilo Se eu colocar 10 gatos aqui Ele vai se dar bem Com os 10 gatos O Logan vai arrumar treta Com os 10 gatos O Logan seria o problema Mas se ele se adaptaria ou não Não sei Não tem como saber Não Desculpa A gente não sabe responder Essa sua pergunta E nós não vamos testá-la Pra poder respondê-la Tá bom? Bom E a última pergunta Que a gente vai responder Pra vocês hoje É do Rafael Reis E ele pergunta Sapeca Por que o nome Kim e Logan? Aliás Essa é uma pergunta De muitas pessoas Então a gente resolveu Respondê-la em vídeo Pra esclarecer De uma vez por todas E aí? Bom Vamos lá O Logan Nos foi dado Com o nome Logan O motivo é O Wolverine Sim Então a dona da Mel Do Do Nicky E do Fofo Nossa falei tudo errado Mas enfim A nossa amiga Que Que contem A nossa amiga Que cuida da Mel E da Nicky E do Fofo Ela gosta muito Do personagem do Wolverine E o Logan Ele foi um dos primeiros Gatinhos A abrir os olhos A começar a ficar Mais esperto Então ele começou A escalar Algumas coisas E ele tinha as unhas Super fininhas E super compridas Assim Então Isso fez Além dela gostar Do personagem Essas características Do Logan Fez ela Fazer essa conexão Entre o Logan E o personagem Do Wolverine Então o Logan Tem esse nome sim Por causa do Wolverine E o Kimi Vem Da minha admiração Pelo piloto Kimi Raikkonen Que é um dos meus Pilotos favoritos Aí de De Fórmula 1 Eu gosto Do Kimi Raikkonen É Vai O meu gosto Por ele Vai além Das habilidades Dele na pista Aliás ele vem Deixando a desejar Mas Eu gosto muito Da personalidade É Espontânea É Sincera Honesta Dele Sem politicagem Algo que eu admiro nele E a gente resolveu Dar esse nome pro Kimi Porque Ah o Kimi é branquinho Também O Kimi Raikkonen É É finlandês Tem Tem a ver com aparência Mas tem uma história Prévia Antes da gente escolher O nome do Kimi Eu vou compartilhar Com vocês A princípio a gente achou Que o Kimi era fêmea É Isso é verdade Então É A gente Na nossa porca Experiência Sobre detectar Se era macho ou fêmea Porque é muito difícil Em gatinho Gente É muito difícil Não é que nem cachorro É muito difícil E A gente Tinha Uma Um conhecimento De que Tanto o fofo Quanto o Kimi Eram fêmeas Então a gente Escolheu nomes De meninas Tanto pro fofo Quanto pro Kimi E aí o que Que eu tinha sugerido Ah Vamos chamar De Peach Da princesa Peach Esse era o nome Que a gente tinha escolhido Pra ele Que até então Era ela Na nossa cabeça Né E Quando eles foram Fazer a primeira Consulta no veterinário Que aí a veterinária Foi fazer Os exames Dar as vacinas E tal Ela constatou Que toda a ninhada Tinha nascido macho E Não foi um trauma Mas foi meio frustrante Porque a gente Já chamava o Kimi De Peach Sabe Todas as fotos Que a gente tinha Dele Ah e a Peach A Peach A Peach E foi até difícil Pros nossos amigos Depois acostumar Chamar O Kimi De Kimi Sabe Foi meio traumatizante Nessa parte Assim E aí depois Falar Bom Peach Não dá pra ser Um nome de gato Né A gente vai ter que mudar Isso Porque Não combina E a gente Queria um nome Pequeno Né Sei lá Eu acho que Bicho tem que ter Nome pequeno Você não vai chamar O bicho De sei lá Um nome muito grande Eu acho que Até na hora da bronca Sabe Acabou Atrapalhando as coisas E eu queria Que fosse um nome pequeno E aí A gente tinha pensado Em vários Vários nominhos Fofinhos Mas o Kimi Foi um nome Que Veio a calhar Lhe Né Combinou com O Kimi Gato Com o Kimi Que o Edu Tanto Admira Então a gente Resolveu Fazer essa homenagem O Kimi Raikkonen Nem sabe disso Mas problema dele A gente tem o nosso Kimi Que é super adorado E essa é a história Dos nossos gatinhos Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E E é isso Eu vou só pedir Para o pessoal Deixar sugestões Nos comentários De temas Para os próximos Vídeos No estilo Sapeca Responde Exatamente Ou se tiverem Alguma tag Que vocês queiram Que a gente faça Tag legal Tá Não me engano Tag babaca Eu acho que Tag é uma parada Super válida Se Se o tema Da tag Tem a ver Com aquilo Que a gente gosta Caso o contrário Não faz sentido Não faz sentido algum A gente fazer uma tag De desafios Não vou ficar aqui Não vou fazer Bobagem Não vou Mas É isso A gente Nossa vida Tá mais parada Por isso que a gente Tem feito menos vídeo Também Porque Não vale a pena A gente gastar um vídeo Para falar do nada E mostrar o nada Tá ligado É Tipo Fazer um vídeo Por fazer Não é muito É melhor não fazer Não é nosso Não assistivo Assim Aí outra coisa Que vocês vivem pedindo Para a gente É fazer vídeo Na academia Então Eu vou cortar o barato De vocês agora Porque a gente Não pode fazer vídeo Na academia A gente até pensou Em fazer alguma coisa Lá Para mostrar para vocês A nossa rotina Lá Que By the way É muito legal Só que A academia Tem regras Tem regras E tem placas Para todos os lados Dizendo que É proibido O uso de máquinas Fotográficas De filmagens Dentro da academia Para preservar A identidade A privacidade E a privacidade Das pessoas Também Então gente Infelizmente A gente não pode Fazer isso Para vocês lá O que a gente Pode fazer É contar um pouco Da nossa experiência Sobre fazer academia Isso a gente pode fazer Se for uma coisa Legal Deixa aí nos comentários Que a gente pode fazer Para vocês Mas Filmagens E fotografias Dentro da academia I'm so sorry A gente não pode fazer E se vocês gostaram Desse vídeo Deixem um gostei Compartilhem o vídeo Sigam-nos Nas redes sociais Especialmente O Facebook Da Sapeca Que é recente Por favor Facebook.com Barra BRKS Pequena Sapeca Mas vai estar tudo Na descrição É isso Chega Falamos demais Beijo Tchau